Ah, gasto dinheiro em espécie, não confio em nenhum banco Ela senta em mim, não confio em nenhum banco Tô de Nike vestindo meu manto Bebendo whisky de canto As pedras no caminho, coloquei nas minhas joias Tô brilhando tanto, impossível de ignorar Tô agitando a party Dreads balançando tipo raça, party Eu toco na pior atleta Nunca ri suando lido Hoje ela me liga falando que eu tô Cada dia mais bonito, lindo, yeah Agora chegou minha vez Porque esse boy virou uma estrela Falei que ela esqueceu Esquido e bundão já baixos dela É fogo na party Gelo no pulso Sentando essa mania Aulas e curso É fogo na praia Gelo no curso Sentando essa mania Aulas e curso Fazer drama é o hobby Não devem dizer falar de nós, né, do hoje Mas se eu criar como é bom